Lembram do PC da Jane? Um PC Workstation que eu fiz para uma ilustradora? Pois é, este computador é do Gabriel, namorado da Jane. E ele que indicou o meu trabalho, ele que acompanhava o canal aqui do YouTube, indicou o meu trabalho para a namorada dele. E agora nós montamos esse belíssimo Workstation Gamer para o Gabriel. E nesse vídeo vou mostrar em detalhes esse belíssimo projeto utilizando o modelo mais compacto da Lian Li, da linha Dynamic 011. Um gabinete muito bonito, com bastante detalhes como alumínio escovado, dentre outros recursos muito legais nesse belíssimo projeto. Então enquanto roda abertura, se inscreve no canal, marque sininho para receber as nossas atualizações e avisos de transmissões ao vivo, montando computadores, por exemplo. Que tal ter o Windows original no seu computador por menos de R$100? Essa é a super promoção de novembro da GVG Mal, e ainda um super código de desconto, usando o PB20, vocês terão não 20, mas 30% de desconto nas compras na GVG Mal. Então aproveitem, os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Tanto o tutorial de como fazer, como os links de compra no site da GVG Mal e o código de desconto PB20. Aproveitem que a promoção de 30% é só em novembro. Este gabinete é mais compacto que o Dynamic XL, que é aquela versão maior. Já montei várias máquinas com aquele gabinete aqui no canal. Este gabinete é muito bonito, continua tendo um espaço interno muito satisfatório e para essa configuração está ótimo essa construção. O gabinete conta com dois USB 3.0 aqui na frente, mais USB tipo C, fone e microfone e o botão de power. Este gabinete tem vários detalhes bonitos, como o alumínio escovado e pintado de preto, vidro temperado na frente, na lateral, uma ótima refrigeração no teto e é fácil de tirar as tampas do gabinete para fazer alguma limpeza ou qualquer tipo de manutenção necessária. E como ele tem essa frente que sai também, é muito prático para poder manusear os componentes. Mas claro, é vidro e trabalha com travinhas de segurança. Ou seja, você levantar meio centímetro ele, o vidro já solta e tem perigo de cair e quebrar. Mas a tampa superior trava as três tampas do gabinete, frontal, lateral e traseira. Vou virar o gabinete para mostrar em detalhes quais os componentes nós escolhemos aqui e a construção do projeto em si. Este projeto conta com o processador Ryzen 5600X. A placa de vídeo é uma 3060 de 12 GB, ou seja, uma placa para trabalho muito boa, com uma quantidade de memória bem satisfatória. Memória RAM nós temos 32 GB de memória, dividido em dois pentes de 16 GB. Então é uma quantidade bem satisfatória para trabalho. Nós temos um M.2 de 1 TB. Ele não está com dissipador, pois eu resolvi formatar toda a máquina para testar tudo da forma correta. E como não teve falha, eu entro depois com dissipador de calor. Eu vou tirar o adesivo do M.2. E mais um SSD de 512 GB e mais um HD de 2 TB para trabalho na máquina. A placa-mãe é um modelo muito topo de linha da ASUS, da linha TUF Gaming, que é uma placa com design militar, ou seja, é uma placa que tem vários recursos de confiabilidade e segurança, proteção contra surto, dentre outros recursos muito interessantes para aumentar a vida útil da placa, mas também o desempenho de alimentação e de todos os componentes e funcionamento dela. Na parte da refrigeração da máquina, aí vem o design exclusivo aqui do Portal BRX. Todos os fãs com RGB, em 24 LEDs por cada fã, um watercooler personalizado, com fluido exclusivo Portal BRX. Eu faço todos esses fluidos exatamente de acordo com o meu cliente quer. Eu mostro alguns modelos de cores, e o cliente, ah, gostei desse, mas gostaria mais um pouquinho assim, mais claro, mais escuro. E aí, eu crio um watercooler exatamente como o meu cliente quer ter. E aqui, nós temos um watercooler com azul piscina, um tom de azul mais claro e muito bonito, mas com radiador custom de 360mm de alto desempenho, para ter uma eficiência térmica melhor e, ao mesmo tempo, ser um computador silencioso. Afinal de contas, se trata de um workstation. E um workstation barulhento não ajuda a mente trabalhar de forma tranquila. Não é verdade? Algo muito importante para mim, pessoal. Eu tenho muito prazer do trabalho que eu faço. E para compensar toda essa dedicação, eu tenho clientes maravilhosos, igual o Gabriel, que dá valor nos mínimos detalhes do meu trabalho. Isso é muito gratificante para qualquer profissional. Exemplo desses detalhes, eu trabalhei com parafusos Allen feito sob medida. O comprimento do parafuso é tudo feito sob medida. Eu encomendo esses parafusos para poder ter algo diferenciado na máquina, além de todo o trabalho que eu faço. Esses parafusos têm um comprimento exato, o tipo de rosca exata, de acordo com os projetos que eu faço. Tudo feito sob medida para não existir falhas nem nenhum problema relacionado. Mas, claro, eu sou muito atento aos mínimos detalhes de todos os projetos que eu faço. para assim ter máquinas extremamente bonitas, silenciosas e com desempenho lá em cima para não deixar os meus clientes e gamers na mão. O Gabriel tinha uma necessidade de espaço bem específica. Nós dedicamos bastante tempo da nossa consultoria para escolher bem o gabinete, para encaixar muito bem no espaço de trabalho dele atual, como o futuro também. pensamos em todos os detalhes para chegar nessa configuração específica e perfeita para atender o Gabriel. Vou mostrar para vocês agora a construção do cable management dessa máquina. Esse gabinete tem vários diferenciais na parte traseira dele e diferenciais também em comparação ao modelo maior. E aqui a parte de trás do gabinete. Aqui como o gabinete vem de fábrica, até mais áspero. E aqui com o tratamento que eu faço para repelir poeira e ainda deixar o gabinete mais bonito ainda, ficar mais pretinho. Fica uma gracinha desse jeito. Claro, eu faço isso no gabinete inteiro antes de enviar para o meu cliente. No caso do Gabriel, ele vai buscar pessoalmente aqui comigo, pois ele está na região metropolitana de Belo Horizonte como eu. Vamos abrir a tampa e como eu disse para vocês, é bem simples. Retira os dois parafusos aqui do teto, é só afrouxar eles que eles ficam fixos na tampa, desloca a tampa para trás e ela já está solta. Nesse momento, é só puxar a tampa do gabinete para cima, como as outras tampas de vidro também. Puxou para cima e está solto. Aqui nós temos alguns diferenciais em comparação aos outros modelos da linha Lee. Exemplo, aqui nós temos uma gaiola para dois HDs ou dois SSDs e no outro modelo nós temos quatro. Mas, temos aqui também o suporte para mais um SSD aqui embaixo e mais um HD ou SSD aqui em cima. Então, ainda traz bom suporte para armazenamento este gabinete. E esta gavetinha aqui atrás, você tira o HD e coloca por aqui. E nesse momento, eu achei mais interessante neste gabinete, a troca da gaveta. A outra, você tem que tirar um parafuso que fica bem apertadinho aqui embaixo para poder deslocar as gavetas. Aqui não, simplificou. É só pegar nas duas travas e puxar simplesmente assim. E voltar a tampa para o lugar depois de fixar HD e SSD. Detalhe importante que eu já deixei os cabos prontamente no gabinete para acrescentar mais um HD e até um aqui embaixo para acrescentar mais um SSD aqui também. E claro, os cabos de energia já estão aqui embaixo. Fernando, mas está organizado? Mas está escondendo os cabos. Vou tirar esta tampa para mostrar para vocês. Nós temos um parafuso aqui embaixo de afixação da tampa. Este parafuso é bem pequenininho que fica aqui embaixo. Então, cuidado com ele na hora que tirar que é fácil de perder e não é um parafuso comum. Não é qualquer parafuso do computador que vai servir aqui no lugar não, ok? Só na gravação do vídeo ele caiu duas vezes. E aqui em cima dois parafusos que podem ser removidos com a mão. Eu particularmente não sou muito de usar este parafuso não porque eu acho feio esta cabeça grande para fora. Até inclusive vou trocar um que eu não estou achando que ele está tão bonitinho assim. E aqui nós temos a conexão do HD em que reparem que eu já deixei o cabo SATA aqui para alimentar o outro HD e ligado aqui no SSD. O cabo de dados aqui e o outro cabo pronto aqui para ser montado também. Tudo como deve ser. Reparem que os cabos estão todos organizados como tem que ser. Sempre aqui no portal BRX indiferente do valor do computador todas as máquinas eu monto com extremo carinho e atenção para ficar todas muito bonitas circulando o ar livremente para a máquina funcionar da melhor forma. Mas claro o principal de todo o meu trabalho está no software da máquina. Eu projeto todo o sistema afinando todos os softwares drivers sistema operacional tudo para funcionar da melhor forma possível e mais estável possível. No caso do Gabriel ele pediu para utilizar o Windows 10 para ele mas eu já me especializei em todos os detalhes relacionados ao Windows 11 e já criei inclusive os recursos que eu já fazia no Windows 10 para os meus clientes eu já descobri os métodos e outras melhorias para o Windows 11 também ficar perfeito tanto quanto eu faço no Windows 10. Quem tiver interesse em montar um computador comigo fazer uma consultoria criar a configuração perfeita para ter uma máquina incomparável após a consultoria vocês vão comprar os componentes vão enviar para mim e eu vou montar a máquina perfeita para vocês casando o melhor preço os melhores componentes com a melhor montagem e o software para ficar tudo perfeito para você e detalhe vocês acompanham todos os passos da montagem lives pré-montando a máquina o processo de montagem escolhendo vários detalhes durante o projeto tudo uma vez eu vi um vídeo da Mercedes na Rede Globo na época mostrando a criação do carro Mercedes classe A eu achei muito interessante aquilo ver a criação de um veículo do seu desenho A ele saindo da fábrica todos os detalhes desenho projeto fabricação montagem tudo todos os processos mostrando a cada domingo no Fantástico eu fiquei tão fascinado com aquela criação que quando eu comecei a trabalhar por conta própria eu resolvi fornecer a mesma qualidade para os meus clientes eles terem a oportunidade de acompanhar da escolha das peças ao projeto pronto tudo nos mínimos detalhes e é assim que eu atendo sempre todos os clientes aqui no Portal BX espero que vocês tenham gostado espero vocês no próximo vídeo e qualquer necessidade é só entrar em contato comigo pelo e-mail da descrição do vídeo e comentem o que vocês acharam do computador dos detalhes da máquina que vocês gostaram que eu terei imenso prazer em responder um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo obrigado por ter assistido o vídeo clique em gostei se inscreva no canal marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos e não se esqueça nas redes sociais lá tem muitas novidades exclusivas para você tchau 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 tchau